Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante na cidade de Mogi das Cruzes há mais de dois anos e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e também assuntos que são relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, muito obrigado só por você clicar e entrar neste vídeo. Então se você gostou dos assuntos que são abordados no canal, já aproveita e se inscreva e deixa o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos postados no canal. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já aproveita e deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e possa levar para mais pessoas, mais motoristas também. Vamos ver como foi o meu dia de trabalho, acompanha aí no vídeo que eu já volto para fazer o fechamento e o relato de como foi o dia de hoje e também hoje tem os abraços, beleza? Fala pessoal! Fala pessoal, um ótimo dia a todos! Hoje é dia 1º de agosto de 2020 Já liguei o aplicativo aqui Liguei, era meio dia e 40, já estou com a primeira corrida Estou já indo buscar o meu primeiro passageiro, corrida de 6 minutos pela Uber E vamos lá nesse sábado Um novo mês começa aí para nós Que Deus abençoe e proteja e ilumine o caminho de todos aí Que tenhamos um mês muito abençoado O mês que é acostumado a falar que é o mês mais longo do ano, né? Mas vamos aproveitar, se ele é mais longo Para tentar ter mais resultados aí Mais aprendizados E eu vou compartilhando tudo com vocês Daqui a pouco a gente volta aí Se tiver alguma informação, alguma novidade Algum fato relevante Alguma fofoca, é isso aí A gente vai aí vivendo, aprendendo e compartilhando aí, beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos Agora são 15 horas e... Agora são 15 horas e 10 minutos Vamos para a primeira parcial do dia Então pelo aplicativo da Uber Eu realizei 3 viagens com ganho de 22 reais e 61 centavos E pela 9 e 9, 3 viagens também com ganho de 18 reais Então está dando 40 reais e 61 centavos Em 6 viagens Tirando a média agora Eu fiquei da meia de 40 às 15 horas e 5 Que foi o horário que eu terminei a última corrida Está dando 2 horas e 25 online Que vai dar uma média de 16 reais e 80 centavos Para ser um sábio está fraco Mas vamos caminhando aí Deixa eu já ir partindo aqui Porque eu já peguei a próxima corrida Vamos ter mais momentos agradáveis no dia Experiências e o que estiver acontecendo Eu vou passando para vocês, beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente, voltamos Agora são 17 horas e 26 minutos Vamos para uma parcial A segunda do dia Então vamos lá Pelo aplicativo da Uber Eu realizei 7 viagens E deu 55 reais e 45 centavos Pela 9 e 9, 3 viagens com 18 reais de ganhos Então deu um total de 10 viagens Com um ganho de 73 reais e 45 centavos Tirando a média agora Eu fiquei da meio de 40 às 17 e 20 online Que vai dar 4 horas e 40 online Que vai dar uma média de 15 reais e 76 centavos Caiu mais um pouco De 16, 80, caiu para 15 Teve um horário agora que eu fiquei parado E mais de 40 minutos sem corridas Eu almocei e deu um tempo E demorou e demorou e não tocou Eu saí de lá E perdi a dinâmica da cidade Que o horário do almoço Deu uma dinâmica E eu estava lá o tempo todo Na parte que eu comecei Não deu dinâmica Quando eu saí Fui para o bairro e deu dinâmica Aí cheguei no bairro Caiu várias corridas aí De nota baixa Corridas até boas Assim de iniciante Mas eu falei Estava muito no fundão do bairro Nem me arrisquei Preferi ficar esperando Fui ir no sentido centro E depois de mais de 40 minutos É que eu vou tocando Mas faz parte Agora eu estou mais perto do centro Está anoitecendo Está esfriando E vamos lá Quem sabe Dá uma melhorada aí Porque a média está muito baixa Para ser um sábado Beleza? Daqui a pouco a gente volta Com algum momento no dia Se tiver alguma novidade também Isso aí Vamos lá Fala pessoal Voltamos Agora são 17 horas e 48 minutos Peguei uma chamada aqui no Davó E a mensagem que eu recebi A mensagem que eu recebi Cliente aguarda no segundo piso Aqui no Davó Tem uma promoção de compras Você compra acho que Não sei se é 200 reais É um valor aí Se você comprar O Davó ele paga Uber Se não for muita coisa Se caber no porta-malas A gente leva né Estamos aqui no Davó Viagem de 14 minutos Provavelmente é no cartão Porque o Davó vai pagar Chegando 300 metros Já avisa Quer ver? Onde está escrito Aguardando o usuário Tem pagamento e dinheiro E quando Quando é no cartão Só aparece o usuário notificado Aguardar o usuário notificado Está vendo? Então daqui a pouco A gente volta aí Para ver como é que foi Essa experiência Ou eu conto para vocês depois Beleza? Daqui a pouco a gente volta Bom gente Voltamos Agora são 18 horas e 10 minutos Finalizei aqui a corrida Deu 9 reais e 21 centavos Uma corrida muito tranquila Uma senhora muito tranquila Não tinha muita compra Foi de boa Foi no cartão E não sei se realmente Foi o Davó que pediu Mas pela mensagem né Cliente está esperando No segundo piso né Eu acho que foi o Davó Mas foi um pouquinho a compra Foi bem tranquilo Terminei agora a corrida E já vamos para a próxima Está escurecendo Está aumentando as corridas aí Vamos lá Que precisamos melhorar A nossa média aí Tá bom? Daqui a pouco a gente volta É isso aí Bom gente Voltamos Agora são 20 horas e 57 minutos Vamos finalizar o dia Eu já parei Já fiz as contas Já dei uma revisada no YouTube Para ver quem pediu o abraço E vamos finalizar o dia de hoje Vamos lá então Vamos primeiro fazer o fechamento do dia Com os ganhos e as despesas Beleza? Então vamos lá Pelo aplicativo da Uber Eu realizei 16 viagens E deu um ganho de R$143,22 E pelo aplicativo da 9.9 Eu realizei 4 viagens Com um ganho de R$27,02 Somando tudo Deu 20 viagens Com um ganho de R$170,24 Foi igual ontem praticamente né Agora tirando a média por hora Que é o rendimento Vamos ver quanto foi o rendimento de hoje Da meia de R$40,00 até as R$20,35 Que foi o horário que eu terminei a última corrida Deu R$7,55 Online Então vai dar uma média aí de R$21,50 Por hora de ganhos Agora vamos para o custo Eu rodei com o carro hoje R$1,21,3 KM Com autonomia de R$10,9 KM Por litro de combustível Isso vai resultar num consumo de R$11,128 De gasolina Eu paguei R$3,89 Que é a gasolina de ontem Então vai dar um custo de R$42,28 Subtraindo esse custo do ganho Vai dar um líquido de R$127,96 Só lembrando que não é um líquido real Apenas um líquido subtraído do combustível Sabemos que temos outros custos Que deverão ser subtraídos Para ter o custo real Que são custo de manutenção Para quem tem carro próprio E custo de locação Quem aluga carro para trabalhar Entre outros custos Que são pertinentes também Ao nosso dia de trabalho Com os aplicativos Beleza? É só para ter uma média de ganho De como que está E como foi o primeiro dia de trabalho De agosto de 2020 Beleza? Bom gente Falando só um pouquinho De como foi o dia de hoje Fechei aí o dia com R$21,00 de média Como vocês viram Nos ganhos Eu comecei hoje dia tarde Depois da meio dia Comecei um horário bom Porque muito cedo não toca mesmo Só depois das 10h30, 11h Que começa a tocar mais Final de semana E aí eu comecei hoje Meio dia e 40h Primeira hora Segunda hora foi bem fraco As duas primeiras horas Praticamente eu fiz 15h por hora Depois foi aumentando Aí eu consegui fechar o dia Com R$21,00 Até que não foi tão ruim Para ser um final de semana Esperava mais Como é o final do mês Ainda tem esse resquício Do final do mês A gente entende que O movimento não é tão alto Acreditamos que Nos dois próximos finais de semana Vai ser bem melhor Porém Um alerta que eu Eu quero dar Nós sempre temos que falar Sobre segurança Nosso trabalho é um trabalho Que envolve muito risco O risco é alto Então hoje Teve um período Que eu fiquei uns 35, 40 minutos Parado Esperando por uma corrida Até almocei Tudo tranquilo Ainda não tocava E nesse período Tocou umas 3 viagens Todas as 3 ou 4 viagens E ou eu recusava Ou eu aceitava E depois eu cancelava Ou porque era o local ruim Ou porque era uma viagem Com nota ruim Tocou também uma viagem iniciante Ou seja Só viagens que Assim A tendência de ter problemas É grande E não é só ter problemas Mas quando a gente tem um problema De comportamento É um problema Que a gente consegue Muitas vezes A gente consegue contornar Ou pelo menos Dá pra tentar lidar Com a situação O maior problema É o perigo Né? Então tem que tomar Muito cuidado com isso Porque as vezes Não toca Não toca Vem uma corrida ruim E a gente acaba fazendo Porque falar na teoria É uma coisa Né? Não faça corrida Com essa nota Não faça corrida Nesse local Falar é fácil Mas as vezes A gente fica meia hora Parado Quarenta minutos A gente acaba fazendo Pegando corridas Assim Mais ruins Então Eu falei Não vou fazer Tô parado aqui Vou cancelar Não vou aceitar E me mantive lá Graças a Deus Peguei só corrida tranquila Hoje Corrida boa Né? Com nota boa Locais tranquilos Hoje não foi Em nenhum lugar ruim Né? Então O resultado Poderia ser um pouco melhor Né? Eu esperava um pouco mais Porém Eu tive esse cuidado Né? Tem um cuidado Que a gente tem que ter Muito com a segurança Mesmo que a gente ganhe Um pouco menos Mas eu acho que A segurança vale mais Do que Tentar ganhar mais E arriscar mais Beleza gente? Se cuidem aí Que todos possam ter Ótimos ganhos E ótimas corridas Esse é o alerta Do dia de hoje Beleza? Bom Agora Vamos para O momento dos abraços Para finalizar o dia Vocês já viram O fechamento Agora vamos finalizar o vídeo Com os abraços Beleza? Então já vamos Para o primeiro abraço O primeiro abraço Vai para Márcio Oliveira De Salvador Da Bahia Um grande abraço Aí para você Márcio Que Deus abençoe Ilumine o seu caminho A sua vida O seu trabalho No dia a dia Com muita proteção E também E também mando um abraço Para todos os motoristas De Salvador Da Bahia Um grande abraço A todos aí A galera Que Agora o próximo abraço Vai para Ismael Cardoso De Diadema Isso aí Ismael Um grande abraço Que Deus abençoe Ilumine o seu caminho Também Que dê muita proteção Muita saúde Muita força Para o seu trabalho Do dia a dia E também Para a galera De Diadema Que sempre está presente Aí no canal Uber do Japa Beleza? Muito obrigado Esses foram Os abraços de hoje Só foram duas Mas não tem problema Pode ser um Pode ser dez A gente vai mandando Aí o que tiver O que o pessoal pedir Mas eu agradeço muito Por você tomar um tempinho Aí Para escrever E pedir o seu abraço Então Que Deus possa abençoar A todos E que possa Dar muita saúde E muita força Para o dia a dia Tá bom? E também Quero aproveitar E mandar um abraço Para todos os meus inscritos Em especial A todos aqueles Que escrevem Que compartilham Que dão o seu joinha Que dão o seu feedback E está mandando a sua energia Muita gente está No corre-corre do dia a dia Trabalhando E às vezes Passa só no final do dia Dá aquele Aquele alô Aquele abraço Já fico muito feliz Muito agradecido Aí Espero sempre Estar correspondendo Aí Através das minhas respostas Através dos conteúdos E aquilo que vocês pedirem Também Tudo que for possível Aí a gente vai mostrando Sempre com o intuito Sempre com o intuito De mostrar O dia a dia Na prática Como motorista De aplicativo E também Claro Temos muitas novidades Pela frente Aí também Com certeza Um grande abraço A todos Fiquem com Deus Que todos Possam estar Com muita saúde Muita força Para o dia a dia E que Deus possa Dar proteção A todos nós Que precisamos Porque não está fácil Quem trabalha na noite Na madrugada Também Tem que se cuidar Bastante Se cuidem Não dê moleza Para bandido Não dê sopra Para o azar Se cuidem Beleza Se você gostou Do conteúdo de hoje Já deixa aquele like Para o YouTube Entender como um conteúdo De qualidade E divulgar para mais motoristas Assim como você E se você puder Compartilhe aí Na sua rede social No seu grupo de WhatsApp Encaminha esse vídeo Para aquela pessoa Que você quer Que tenha esse conteúdo também E se você não for inscrito Já se inscreva agora mesmo E deixa o sininho ativado Porque toda vez Que eu postar um vídeo novo Você será notificado Em primeira mão Gente Muito obrigado Pela atenção de vocês Que Deus abençoe Um grande abraço a todos Bom descanso Para quem está em casa Um ótimo trabalho Para quem está na rua Se tiver um tempinho E está vendo O canal também Que possa ter muita proteção E muitas boas corridas Aí Beleza gente Um ótimo final de semana Excelentes viagens E ganhos a todos E até o próximo vídeo